Olá, meu nome é Karen Kruh, eu sou analista técnica no Imaflora, especialista em agroecologia. Vamos iniciar hoje uma jornada para aprendermos juntos o que é regularização ambiental. No primeiro episódio, vamos falar sobre o que é esse processo e como fazê-lo. Mas lembre-se, este material não substitui a assessoria técnica de um profissional. Regularização ambiental é um conjunto de ações para regularizar, recuperar ou compensar as áreas de preservação permanente, de reserva legal e áreas de uso restrito. Você sabia que, de acordo com a legislação brasileira, todo imóvel rural deve manter uma área de vegetação nativa? Elas têm a função de garantir o uso econômico e sustentável dos recursos naturais. Também têm um importante papel ao contribuir com a manutenção da biodiversidade no local. Quando o imóvel não cumpre a legislação ambiental, dizemos que ele tem um passivo ambiental. Por exemplo, as áreas de preservação permanente são áreas de margem de rios, lagos, nascentes, encostas, topo de morros, entre outras. O seu tamanho depende das características do local. Assim, quando as APPs estão conservadas, elas têm um importante papel em garantir a presença de água nas regiões. Na Amazônia, nessas áreas podem ser cultivados o açaí, a castanha do Brasil, a seringueira, a andiroba, entre outras espécies nativas que agregam renda ao produtor. Mas também protegem águas e mantém a floresta em pé. Também existem as áreas de reserva legal. Para propriedades ou posses menores que quatro módulos fiscais, deve ser mantida a mesma vegetação nativa presente em 22 de julho de 2008. Já para áreas maiores, o seu tamanho depende da região em que o imóvel se encontra. Por exemplo, na Amazônia, este tamanho pode variar de 50% a 80% da área total do imóvel. É importante saber que na reserva legal, com a devida autorização e com o plano de manejo sustentável, é possível utilizar também algumas árvores exóticas para a exploração comercial. Ou seja, além das árvores já citadas, são também muito utilizados o cacau e o cupuaçu, que são nativos, mas também a acerola, goiaba ou tamarindo, que são exemplos de espécies exóticas. A não regularização ambiental pode gerar alguns problemas. Por exemplo, prejuízos financeiros, como multas, dificuldades no acesso a crédito e comercialização. Também a perda de acesso ao programa e políticas públicas, como assistência técnica, seguro rural, entre outros. Veja, para que uma propriedade rural seja considerada regularizada ambientalmente, o primeiro passo é o Cadastro Ambiental Rural, o CAR. Após, é indicado aderir ao Programa de Regularização Ambiental do Estado, o PRA. E, por último, o cumprimento do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas e Alteradas, o PRADA, da região que está localizada. No próximo vídeo, falarei um pouco mais sobre o CAR. E, por último, o que é o CAR.